Olá, dois amigos se encontram numa rua de Moscou, um pergunta ao outro, você vai votar em Putin ou em Putin? E a resposta, não gosto de nenhum dos dois, prefiro votar em Putin. A piada reflete a realidade da atual situação política da Rússia. Como um czar todo-poderoso, o ex-agente da KGB e a extinta polícia política, Vladimir Putin é quem dá as cartas no país que tem a 11ª economia do mundo. O ex-presidente e hoje primeiro-ministro vai concorrer novamente à presidência em março do ano que vem. 20 anos após a queda do comunismo, a principal tarefa do homem forte da Rússia é atender a uma juventude ávida pelo consumo, administrar a onda nacionalista de grupos descontentes com as reformas e combater a corrupção. O passado, o presente e o futuro da Rússia é o tema de hoje do Matéria de Capa. Fique com a gente. Pão para matar a fome e o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial. Esses eram os pedidos da população naquele ano de 1917. A polícia e os jovens oficiais do exército se aliaram aos famintos e passaram a pregar o fim da monarquia. Durante três séculos, a Rússia ficou sob o domínio da dinastia Romanov. O último czar, Nicolau II, levou o país à guerra contra o Japão de 1904 a 1905, o que terminou com a vitória nipônica e graves consequências à economia russa. O povo empobrecia, mas o czar agia como se nada tivesse acontecido. A partir da Primeira Guerra Mundial, a situação social e econômica se complicou ainda mais, favorecendo a revolução. Dois grupos se destacaram no embate, que resultou na queda dos Romanov. O Partido Bolchevique, que em russo significa demais ou maioria, inspirava-se nas ideias do filósofo alemão Karl Marx, que pregava a união dos operários do mundo para criar uma nova sociedade, sem Estado, sem classes, com base na propriedade coletiva dos meios de produção. Os bolcheviques defendiam a saída da Rússia da guerra. A plataforma ficou conhecida pelo slogan Paz, Terra e Pão. Os principais nomes eram Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Os mencheviques, de menos ou minoria em russo, também eram contrários à guerra, mas não admitiam a derrota da Rússia. O líder era Alexander Kerensky, advogado e integrante da Duma, o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. Ele assumiu posições de destaque no enfraquecido Império Russo. Obrigou Lenin e Trotsky a fugirem do país, mas os bolcheviques se reorganizaram e voltaram para a derradeira batalha e a tomada do poder. Foi a vez de Kerensky buscar refúgio no exterior. Ele morreria em 1970, em Nova Iorque. Os bolcheviques adotaram um sistema de partido único, o comunista, e criaram o Exército Vermelho, uma força com um milhão e meio de homens entre militares, trabalhadores e camponeses. No comando das ações militares, ficou o intelectual marxista nascido na Ucrânia, Leon Trotsky. No ano seguinte, 1918, Nicolau II e a família foram fuzilados pelos bolcheviques. Para tentar entender o que se passa naquele país, ouvimos o escritor e jornalista Noenio Spínola, que morou lá e foi correspondente em Moscou a partir de 1979. Existem duas Rússias. Uma, a antiga União Soviética, da qual a Rússia era centro do poder, e a Rússia em si. Quando a União Soviética desmorona, sobra a Rússia. Então, a Rússia, nos tempos da União Soviética, era muito mais um poderio militar do que um poderio econômico. Eu, quando cheguei lá, a minha filha tinha um ano de idade e não tinha fraldas. Não tinha fraldas. Não se encontrava fraldas para comprar. A carne era escassa. Tinha leite, tinha pão, tinha metrô muito barato, as necessidades básicas. Mas aquele império que nós vimos no Ocidente, com uma força tremenda, tinha uma base econômica muito fraca. Com o fim do regime do czar, todos os que assumiram o comando da então União Soviética, tentaram se perpetuar no poder. Para você ter uma ideia, de 1917 até 1982, foram apenas quatro governantes. Ironicamente, quem ficou menos tempo foi justamente o pai da Revolução, Lenin. Foram necessários três anos de guerra civil até que os bolcheviques consolidassem o poder. Vladimir Lenin, um advogado natural de São Petersburgo, determinou um confisco de terras que passou às mãos dos comitês camponeses e mandou os operários assumirem o controle das fábricas. Também pregou o ateísmo por considerar a religião o ópio do povo, como ensinava Marx. Com a economia descendo ladeira abaixo, Lenin recuou e permitiu a criação de pequenas empresas privadas. Com ele, teve início a União Soviética, que ao longo do tempo chegou a reunir 15 repúblicas. Sozinha, a Rússia, que vale ao dobro do território brasileiro, vai da Europa ao norte da Ásia. Nos tempos da União Soviética, foi além. Na fronteira com a União Europeia, tinha as repúblicas da Ucrânia, Moldova e Bielorrússia. No Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. No Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. E na Ásia Central, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Tadjiquistão e Quirguistão. A morte de Lenin, em 1924, desencadeia uma luta pelo poder entre Joseph Stalin e Leon Trotsky. Stalin saiu vitorioso do Congresso do Partido Comunista e deu início a um governo de terror, com massacre de camponeses e oposicionistas. Comandou os expurgos no Partido Comunista, o que obrigou Leon Trotsky a se exilar no México, onde morreria em um atentado em 1940, planejado pela Polícia Secreta Soviética. Stalin governou por mais de 30 anos. Seu sucessor foi Nikita Khrushchev, que iniciou uma série de reformas liberais com o objetivo de reduzir a burocracia. A centralização do Estado foi combatida com a criação de conselhos regionais. Ele incentivou o aumento da produtividade no campo e nas indústrias e deu prioridade à corrida espacial, com o envio do primeiro cosmonauta ao espaço, Yuri Gagarin. Khrushchev denunciou os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista, em 1956. Mandou construir o Muro de Berlim, dividindo a cidade, para impedir fugas de alemães rumo ao capitalismo. E tentou instalar mísseis nucleares em Cuba, mas recuou diante da reação dos Estados Unidos. O sucessor de Khrushchev entrou para a história por ter enviado tanques para esmagar a Primavera de Praga. Leonid Brezhnev levou a ferro e fogo a doutrina de intervir em países para garantir a manutenção do comunismo. No auge da Guerra Fria, ele foi o primeiro líder soviético a receber a visita de um mandatário americano, no caso, o presidente Richard Nixon, que foi ao Kremlin para assinar um tratado de não-proliferação nuclear e de convivência pacífica. Brezhnev morreu em 1982. O historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Vila, explica por que, no exterior, a imagem da União Soviética era positiva, apesar das atrocidades cometidas por Stalin, um dos maiores genocidas da história. Se você for pegar os viajantes que foram para lá, durante o estalinismo, os brasileiros sempre relatam positivos. Os relatos negativos que aparecem são de intelectuais de esquerda na Europa e começam a dizer, pera um pouco, e não é assim como falam. Os intelectuais foram uma espécie de elementos que repercutiram para todo mundo uma União Soviética que nunca existiu. O Prestes é um deles. O Prestes nunca foi intelectual, claro. Mas foi um deles. Passou três anos lá, de 31 a 34, e sempre fazia largos elogios. Isso ainda no período que o Stalin estava vivo. Depois ele volta, mas já no regime militar brasileiro, que ele volta para lá. Tijolo por tijolo, a União Soviética foi desconstruída. A façanha coube a um político com uma marca de nascença na testa. Mikhail Gorbachev resumiu em duas palavras a Revolução Russa dos anos 90, que tirou de cena o regime socialista, glasnost e perestroika. Milhares de pessoas comemoraram o fim da divisão da Alemanha. A queda do muro de Berlim marcou a unificação do país naquele verão de 1989. Ultrapassar essa barreira foi um processo iniciado quatro anos antes, com a ascensão de Mikhail Gorbachev, engenheiro agrônomo nascido em Stavropol, no sudoeste da Rússia. Gorbachev herdou um país que, por décadas, fracassou no controle da economia. A corrida armamentista dos anos da Guerra Fria tirou investimentos das áreas sociais. Além disso, o país vinha de dez anos de combates após a invasão do Afeganistão. O gigante isolado era obrigado a comercializar com os vizinhos socialistas, tão decadentes quanto ele. Para piorar, em seu primeiro aniversário no poder, testemunhou a explosão do reator 4 da usina de Chernobyl, acidente que espalhou mais radiação do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. Não se tem um número exato de vítimas, inclusive em países vizinhos. Fala-se em milhares. Diante desse quadro sombrio, Gorbachev tinha pressa. Queria implementar mudanças para tirar o país do atraso institucionalizado. Primeiro, ele anunciou a glasnost, ou transparência, um processo de abertura política que levou à liberdade de expressão. Depois, veio a perestroika, ou reestruturação. Nesse caso, buscava a abertura econômica. Na esteira vieram tratados para o desarmamento e o fim da doutrina Brezhnev de intervenção em outros países comunistas. Gorbachev deu a deixa que faltava ao declarar que cada país deveria seguir o seu destino. A Alemanha Oriental foi a primeira a se retirar, permitindo a queda do Muro de Berlim e a reunificação do país, que hoje é a maior economia da Europa. A União Soviética também acabou, em 1991, com a independência das suas repúblicas. A consagração de Mikhail Gorbachev veio com o Prêmio Nobel da Paz. Foi recebido como um herói no mundo ocidental. Mas, ironicamente, em seu país, Gorbachev perdia popularidade por não conseguir levantar a economia. Muitos russos acham que Gorbachev foi um desastrado. Ele foi incapaz de fazer uma transição organizada da Rússia, como, entre aspas, os chineses conseguiram fazer sem que o país desmoronasse. Militares e oligarcas descontentes, saudosos do comunismo, tentaram um golpe e mantiveram Gorbachev e sua mulher, Raíssa, presos durante três dias. O contra-golpe foi liderado por Boris Yeltsin, um político popular, na época vice-ministro da Construção. Gorbachev voltou triunfante a Moscou, mas dava adeus ao poder. Com a queda de Gorbachev, Boris Yeltsin é eleito o primeiro presidente da República Russa. Ele ampliou acordos comerciais, principalmente com a China, ao mesmo tempo em que jogou a Rússia em uma nova guerra. E o reformista também mergulhou num dos símbolos tradicionais do país, a vodka. Inserida no contexto internacional como um país democrático, pluripartidário e liberal, a Rússia mostrava sua face, agora sem censura, nos meios de comunicação. Boris Yeltsin era um prato cheio para cinegrafistas e fotógrafos, que flagravam sempre o pior ângulo do pitoresco líder russo. Só não foi engraçado quando ele mandou invadir a Chechênia, região autônoma entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. A intenção foi sufocar o movimento separatista, comandado por grupos islâmicos. O conflito sangrento praticamente destruiu as principais cidades chechenas. No campo econômico, estabeleceu uma economia de mercado, liberou preços e privatizou as empresas públicas e terras. Medidas insuficientes para evitar o crescimento das desigualdades sociais e da miséria. A ausência de controles institucionais acentuou a corrupção no país. Boris Yeltsin conquistou a reeleição em 1996, menos por seus méritos e mais pela divisão da oposição. Um de seus últimos atos foi dissolver a KGB, a temida polícia política. Doente em consequência do alcoolismo e de problemas cardíacos, Boris Yeltsin renunciou em 1999, deixando como primeiro-ministro justamente um antigo agente da KGB, Vladimir Putin. Vamos ouvir mais uma vez o jornalista Noênio Spínola e o historiador Marco Antônio Vila. O fim daquele regime começa dentro da própria União Soviética, ao contrário do que a literatura imaginou durante 40 anos tal. Ou seja, você vai ter lá dentro da própria União Soviética o esgotamento, surgimento de críticas dentro do partido, de setores mais intelectualizados, etc. E o Gorbachev é produto disso. Ele sobe com duas bandeiras, a transparência e a reestruturação. Esse corte enorme coloca no poder elites que estruturaram a Rússia tal como ela é hoje. Um pouco privada, com economia particular, um pouco economia de consumo e muito ainda de economia estatal. No próximo bloco, nas eleições de março, Vladimir Putin deve ganhar mais um mandato. Mas a Rússia moderna ganha um líder que costuma bancar o super-homem. A gente volta já. Eles costumam ser chamados nas ruas de Batman e Robin, uma dupla dinâmica. Vladimir Putin e Dmitry Medvedev são tão ligados que nas próximas eleições devem trocar de cargo, com o primeiro-ministro Putin tornando-se presidente e o presidente Medvedev assumindo o posto de premier. Com tamanha popularidade acima de 60%, Putin pode tudo, inclusive, posar de super-homem. O que não falta é agitação para o homem que atuou 15 anos como agente da polícia secreta, chegando ao cargo de coronel. Nascido em São Petersburgo e formado em direito, Vladimir Putin era o chefe da KGB na Alemanha Oriental, quando caiu o muro de Berlim. De volta, então, a União Soviética iniciou a carreira política na cidade natal e subiu rapidamente as esferas federais de poder. Tornou-se ministro da Segurança na Federação Russa no mandato de Boris Yeltsin e, depois, primeiro-ministro. Quando Yeltsin se afastou, recebeu o comando do país interinamente. Em 2000, foi eleito presidente, com mais de 60% de aprovação. Na reeleição, em 2004, sua popularidade alcançou 70%. Além de buscar a modernização do país e sua integração à Europa, Putin caiu nas graças do povo, em razão da alta do petróleo, que recuperou a economia. E com mão de ferro esmagou os movimentos separatistas e conseguiu que a justiça colocasse na cadeia o magnata do petróleo e opositor, Mikhail Khodorkovsky. Ele não banca o super-homem, só dança conforme a música. O presidente Dmitry Medvedev tem um estilo mais discreto em relação a Putin. Porém, são várias as afinidades com o padrinho político. Também nasceu em São Petersburgo e também é formado em Direito. Quando Putin se mudou para Moscou, a pedido de Yeltsin, Medvedev foi junto. Medvedev é o terceiro presidente russo. Não é afiliado a partido político e se considera um liberal. Passou alguns anos na iniciativa privada como presidente do Conselho da Gazprom, a maior petrolífera russa. Seu tino comercial levou o país a fechar acordos dentro da União Europeia, da qual a Rússia não faz parte, e ampliar as parcerias com a China, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia. Um dos grandes projetos russos foi inaugurado este ano, o gasoduto Nord Stream, que garante o fornecimento de gás para a Europa pelos próximos 50 anos. Não por acaso, a obra é da Gazprom. O país tem 140 milhões de habitantes, uma taxa de desemprego de 13% e inflação em torno de 7%. O PIB, em 2010, alcançou 1,6 trilhão de dólares, o equivalente a 2,5 trilhões de reais. Só para comparar, o PIB brasileiro, no ano passado, chegou a 3,7 trilhões de reais. O jornalista e escritor Noênio Spínola considera que a política externa de Putin em Medvedev ainda é tímida, e por esse motivo a Rússia perde espaço para outros emergentes. Os espaços econômicos que a Rússia poderia ter ocupado não estão sendo ocupados pela Rússia, estão sendo ocupados por indianos, por chineses. Um desses tem um projeto de construir uma grande usina siderúrgica por lá, que pode vir a competir com a siderurgia brasileira. Um líder nacionalista russo disse que está na hora dos militares russos voltarem a lavar as botas com a água do Oceano Índico. Em outras palavras, está na hora da Rússia voltar a invadir o Afeganistão e chegar até lá embaixo, como ela fez no passado. Eu sei o que é isso porque eu cobri a invasão do Afeganistão quando eu estava em Moscou. Fui lá ver. E o que a Rússia queria fazer? A Rússia queria caminhar para o sul para abrir uma porta que ela nunca teve na direção do Oceano Índico. As forças políticas da Rússia ainda discutem nomes para enfrentar Vladimir Putin nas eleições presidenciais, marcadas para 4 de março do ano que vem. Os partidos têm até 29 de janeiro para indicar os candidatos. Por unanimidade, o Partido Rússia Unida homologou o nome de Vladimir Putin na convenção de 27 de novembro. O presidente Dmitry Medvedev e Putin subiram juntos ao palco para agradecer o apoio dos simpatizantes. O Partido Rússia Unida é considerado de centro-direita e tem um milhão e meio de filiados. Por enquanto, Putin é o único com a candidatura oficializada. Nomes conhecidos de veteranos da política russa também deverão entrar na disputa. O Partido Comunista da Federação Russa tem à frente Gennady Zilganov, um antigo integrante da Duma, o parlamento russo. É o principal partido de oposição e consegue reunir idosos, saudosistas, ex-militares e jovens, muitos jovens, que nunca viveram nos tempos do comunismo. Zilganov já concorreu a duas eleições presidenciais e perdeu. O Partido Liberal Democrata da Rússia é dirigido pelo ultranacionalista Vladimir Zilginovsky. Nostálgico dos tempos soviéticos, ele não esconde seu ódio por imigrantes, judeus e homossexuais. Sem papas na língua, costuma agredir adversários em campanhas políticas. O Partido Democrático Russo, também chamado de Yabloko, foi fundado por Grigory Yavninsky. É uma legenda de centro que prega uma economia de mercado regulada pelo Estado e a entrada do país na União Europeia. Curiosamente, o partido que vem fazendo muito barulho teve o registro negado pelo Ministério da Justiça. O Partido da Liberdade do Povo, criado pelo ex-vice-premier Boris Nemtsov, foi punido, segundo os juízes, por ter participado de uma manifestação não autorizada no começo do ano. A marcha pedia liberdade de expressão e reunião. O ex-vice-premier lamenta as restrições políticas e diz que uma eleição sem oposição não é eleição, é só uma fraude. O Partido Rússia Unida de Vladimir Putin manteve a maioria no parlamento, mas perdeu quase 80 cadeiras em relação ao resultado de 2007. Enfrenta denúncias de fraude até mesmo do ex-presidente da extinta União Soviética, o reformista Mikhail Gorbachev. Está aceso o sinal de alerta para o super-homem. Estavam em disputa as cadeiras na Duma, a Câmara Baixa do Parlamento. Desta vez, o Rússia Unida alcançou 49,5% dos votos, o que lhe dará 238 cadeiras, de um total de 450. A legenda perdeu 77 representantes em relação à votação anterior. O Partido Comunista da Federação Russa ficou com quase 20% dos votos. O número de deputados subiu de 57 para 92. Rússia Justa também teve bom desempenho. Com o apoio de 13% do eleitorado, chegou a 64 deputados, quase o dobro do que tinha. O Partido Liberal Democrata, com 12%, passou a ocupar 56 cadeiras. Analistas dizem que a retração econômica enfrentada desde o ano passado e o crescente número de casos de corrupção envolvendo nomes do governo explicam a queda do desempenho do partido do primeiro-ministro. A oposição denunciou fraude e acusou o Rússia Unida de abusar do poder econômico. Houve manifestações de protestos e a polícia fez várias prisões nos dias que se seguiram à votação. O reformista e ex-presidente Mikhail Gorbachev disse que, diante das suspeitas de fraude, o governo não pode se omitir. O correto, segundo ele, seria anular a eleição. O Kremlin nega e diz que a campanha foi feita de forma legal e transparente e acusa os Estados Unidos e, particularmente, a secretária de Estado Hillary Clinton de instigar os protestos. Você vai ver daqui a pouco os números da corrupção na Rússia, o crime que se alastra em todos os níveis de poder e o movimento nacionalista, que reúne skinheads racistas e muitos que ainda têm saudades do tempo do comunismo. Guarde só um instante. A ONG Transparência Internacional divulgou pesquisas sobre corrupção feita com 3 mil empresários de 30 países. Os russos ficaram nas últimas posições junto a chineses e mexicanos, apontados como os que mais pagam suborno no país de origem e no exterior. Nem mesmo o aclamado teatro Bolshoi escapou da rede criminosa. Uma investigação da Procuradoria-Geral da Rússia levantou os rendimentos dos funcionários públicos provenientes de corrupção. Os empresários gastam 33 milhões de dólares por ano só com suborno a servidores do Estado. Mas a conta vai além. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, foram gastos quase 6 bilhões de dólares em 2010 em subornos para facilitar o fechamento de negócios e contratos com a máquina administrativa. A corrupção não poupou nem mesmo o Teatro Bolshoi. O prédio histórico, construído há 185 anos, passou por mais uma restauração e foi reaberto agora, no final do ano. Custou 31 milhões de dólares, seis vezes a mais que o valor inicial. A promotoria russa investiga o caso. Esse cenário também abre caminho para a máfia russa, uma das organizações criminosas mais atuantes do planeta. Relatórios da inteligência estimam que a máfia russa tenha 100 mil integrantes espalhados em 8 mil grupos. Muitos dos chefes são ex-militares e ex-funcionários da extinta KGB. controlam desde empresas privadas com uma fachada legal ao tráfico de armas, drogas, jogos e mulheres para prostituição. Existe um feriado nacional no qual muita gente na Rússia prefere se trancar em casa. É o 4 de novembro, dia da unidade, também chamado de dia da reconciliação. Desde a queda da União Soviética, os grupos nacionalistas utilizam a data para extravasar preconceitos contra os estrangeiros. Fora imigrantes e a Rússia para os russos foram os lemas gritados por milhares de integrantes de grupos de extrema-direita reunidos na marcha de 4 de novembro em Moscou. No meio da manifestação, jovens foram convocados a fazer a saudação nazista. Skinheads e paramilitares uniformizados também se uniram nessa demonstração de força. Nos últimos 20 anos, a violência contra imigrantes e minorias étnicas saiu do controle. Muitos foram assassinados dentro de casa. Defensores dos direitos humanos acusam o governo de não dar atenção aos ataques, enquanto pesquisas apontam que 60% dos russos são contrários à presença de estrangeiros. Quando assumiu a presidência pela primeira vez, o próprio Vladimir Putin alimentou a xenofobia ao pregar o nacionalismo na tentativa de unir a Rússia contra os movimentos separatistas. Por serem cristãos ortodoxos, os russos também não toleram outras religiões. As mesquitas recebem principalmente muçulmanos de ex-repúblicas soviéticas na Ásia. Este homem considera as reuniões nas mesquitas uma provocação. A Rússia também vai receber uma Copa do Mundo em 2018, depois da Copa no Brasil. Será um evento para alimentar a corrupção ou para modernizar a Rússia? Vamos esperar para saber a resposta. Nas palavras de Alexander Sozenitz, em Prêmio Nobel de Literatura, o mundo muda há muito pouco e estamos sempre remoendo as velhas emoções, a falta de controle e a hostilidade recíproca. Palavras duras que mostram o grande desafio que a Rússia tem pela frente, conciliar o passado com o presente e planejar o futuro. Afinal, como dizia Dostoyevsky, outro grande nome da literatura russa, não há assunto tão velho que não possa ser dito algo novo sobre ele. Matéria de capa fica por aqui. A gente se vê no próximo domingo, às sete da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri